O Correntes é sempre um encontro muito interessante, é um encontro de ligação entre os autores e os leitores, com uma proximidade enorme. Este ano há subjacente a essa candidatura a Cidade Criativa e acho que é uma candidatura com todo o sentido. Quem, como a Palma do Barzinho, faz tanto pela cultura e há tanto tempo, arrisca-se a que esse reconhecimento surja e acho que seria extremamente bem atribuído se assim acontecer. O José Alberto Postiga tem novos trabalhos em mente para os próximos tempos? Sim, eu este ano estou a fazer a segunda edição do Inventário do Sal, lançado aqui no Correntes no ano passado. Entretanto, há obras novas. O Inventário do Sal é muito centralizado no tema mar, comunidades pescatórias, onde eu provenho. Os novos trabalhos, eu por opção, afastei-me um bocadinho do tema mar, tenho escrito poesia sobre amor ou desamor, não sei como lhe chamar, será certamente o próximo trabalho a ser publicado. É um palco privilegiado a apresentar aqui no Correntes de Escritas? É um palco onde estão todos os players, desde o leitor, autor, editor, crítico literário, está tudo aqui, o público referia enquanto leitor, que normalmente o público de Correntes é todo leitor, senão não estaria aqui, mas sim, é um palco privilegiado, não sendo de condição que tenha que ser aqui, e é obviamente um trampolim que pode colocar tanto o autor como a obra, logo à mercê de toda a crítica, desde o leitor até ao crítico literário.